Walt Disney, do sonhador ao produtor de sonhos. Nossa história começa com um rapaz chamado Elias. Em um belo dia, Elias conheceu Flora. Apaixonaram-se, namoraram-se, casaram e tiveram três filhos. Herbert, Raimund e Roy. Elias era carpinteiro e construtor. Ele construiu uma casinha para sua família morar. Mas um dia, uma tragédia mudou o rumo da família. Um policial foi assassinado por dois rapazes. Abalados com a violência, a família decide se mudar. Foram morar em uma linda fazenda e lá nasceram mais dois filhos, Walter e Ruth. O trabalho na fazenda era difícil e os dois filhos mais velhos decidem se mudar. Sem a ajuda dos seus filhos, Elias adoeceu e recuperou-se muito lentamente. Logo, precisaram vender a fazenda e mudar-se novamente. Elias e Roy Disney passaram a entregar jornais e para isso tinham que acordar às três horas da madrugada. Mas isso não afetou os estudos de Wall, que era ótimo aluno, excelente desenhista e encantado pela obra de Charles Chaplin. Elias fale e decide mudar-se novamente. Mas Wall decide morar com seus irmãos e batalhar por seus sonhos. Depois de muito estudo e trabalho, Walt e Roy Disney fundaram uma empresa que até hoje produz encanto e encanto em todas as crianças ao redor do mundo. A Walt Disney Company. A Walt Disney Company. A Walt Disney Company.